Nesta edição da Lei do Cinema, analise o fenómeno Barbenheimer, faça revisão do Festival de Cinema da Havanca e comente ainda sobre dois filmes que também estão, de certa forma, interligados. Com a diferença crucial de que um deles é de 1952 e outro esteve há não muito tempo em exibição nos cinemas nacionais. Conte consigo, como sempre, na sua KMAS TV.